Depois de sonhar com o teu sorriso, eu a soube O teu nome estava protegido e me guarda Deus pra mim Você é a maior prova do carinho e do cuidado desse Deus Que te fez trazer só Deus Depois de sonhar com o teu sorriso, eu a soube O teu nome estava bem guardado O teu nome estava protegido e me guarda Deus pra mim Você é o sonho mais real que Deus me previve Gerações futuras vão saber sobre mim e você As ruínas na água não podem apagar o nosso amor Nem nos livros de abogado Onde você estiver, nós vamos chamar Eu também tô Meu amor Meu eterno namorado Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor